Música A gente está aqui pela segunda vez na Brasil Game Show, é um prazer estar envolvido nesse segmento. O Brasil Game Show 2013 está mostrando um sucesso maior do que foi em 2012 ainda. A gente vê maior aceitação do público, envolvimento maior das pessoas e o desejo daqui presente sempre aumentando na turma. Tenho certeza que 2014 vai trazer surpresas ótimas para a gente no segmento de games. Acho que o evento do ano que vem tem um potencial gigante de ser muito, muito maior do que esse ano. E o Brasil está na ponta do iceberg do que vem para o mundo dos games. Acho que a gente está entrando num momento ideal para esse cenário. A Globo é uma produtora de conteúdo, então a gente produz conteúdo em diversas plataformas. Então TV, claro, é a principal, que todo mundo conhece, mas a gente tem a nossa plataforma online, mobile. E games é, com certeza, um segmento que a gente está investindo bastante e que a gente acredita que é uma forma de se aproximar cada vez mais do público jovem. Olha, a gente trouxe muita coisa bacana. A gente trouxe a possibilidade do pessoal interagir com o nosso conteúdo através de um chroma key. Quem assiste os nossos telejornais, às vezes tem curiosidade de saber como aquilo funciona e aqui ele pode brincar com isso. A gente tem um simulador de Fórmula 1 para o pessoal se divertir e sentir realmente quais são as emoções de um GP, de estar dentro de um carro de Fórmula 1. Cada dia a gente vai ter surpresas aqui de atores e atrizes da Globo participando do nosso evento. Então é trazendo conteúdo para um lugar que tem bastante conteúdo. Acho que isso é o que a gente está querendo fazer com a Brasil Game Show esse ano. Na verdade o que eu espero esse ano é que seja, assim como todos os gamers brasileiros esperam, que seja, dessa vez, o maior evento da história do mercado brasileiro. Ano passado já foi um evento bem grande, onde a gente teve várias empresas importantes participando, mas esse ano a gente tem um fator ainda mais especial, que são dois consoles de nova geração sendo mostrados na feira, além de vários outros jogos. Acho que a gente nunca teve uma quantidade de jogos antes do seu lançamento serem mostrados para a comunidade brasileira. Então só por isso o evento já seria muito especial. Então a expectativa da organização é bem grande, o número de pessoas que vêm e a gente tem mais do que nunca produtores, o mercado mundial olhando para o evento, acho que como o Brasil merece. Questão de estante, questão de espaço, estrutura, eu acho que está uma feira bem desenvolvida e tem um público imenso. Eu acho que está tendo muito sucesso. Então, a nossa estante está sendo muito legal, a gente está tendo visita de várias empresas, principalmente empresas de fora. Então a gente faz negócios com clientes gringos, clientes brasileiros e tem sido bem legal. O nosso espaço tem ocupado o tempo todo. O nosso espaço tem ocupado o tempo todo.